E aí E aí E aí E aí E aí vamos aqui comigo? eu queria levar para levar água com ele eu queria levar para você eu vou levar para você eu não tinha lugar nós vamos no reviver aqui de São Luís vai lá peraí 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 foi uma foto ai ae ae caneta azul está marcada dave como a letra caneta azul caneta azul dave como a letra filma aí os casarões antigos comerciais aqui de São Luís do Maranhão o tanto que é lindo, é importante, mostrem para o povo Os casarões comerciais e coloniais Vamos mostrar as mesinhas ali Bora mostrar as mesinhas para o povo Aqui as mesinhas do Reviver Até as mesinhas aqui são coloniais Aqui o material, mostra ai João, porque é bonito Só vindo de noite, bater pava Tomar refrigerante aqui de boa Na hora de descanso, até aqui Aqui é muito importante, é lindo demais Olha essas cadeirinhas De pobre isso aqui né Gostou Manoel das cadeiras? Tem demais, as cadeiras aqui são bem furnidas Muito bem Manoel, e o clima Manoel? O clima hoje está gostoso Está fazendo sol, está bom demais O clima hoje aqui Bora mostrar outras partes aqui Manoel do Reviver Bora mostrar outras partes E se inscreva no nosso canal do Youtube meu povo Que é Joab Manoel Caneta Azul Dê uma força ai Mostra ai Joab, os casarão antigos de azulejo Como são bonitos pro povo ai E se inscreva no nosso canal do Youtube Que é Joab Manoel Caneta Azul E ative o sininho meu povo Posso mostrar Manoel? Pode sim As ruas estreitas dos casarão Rua de pedra Está aqui as escadarias Olha as escadarias ai Um casarão aqui ó Um casarão mais bonito que o outro né Manoel? É verdade Um casarão é mais bonito que o outro E tudo grande Lindo demais Deixa eu mostrar para esse outro lado Manoel Bora mostrar Meus amigos Eu espero que vocês Tejam gostado desse pequeno vídeo O centro histórico aqui de São Luís do Maranhão O tanto que é bonito aqui pessoal Eu nunca esqueci daquela mulher que eu amei naquele tempo O nome dela é Maura O moleque machucou meu coração O nome dela é Maura O moleque machucou meu coração Eu não posso mais comprar Eu não posso mais passar Naquele supermercado Onde ela trabalha O moleque machucou meu coração Onde ela trabalha O moleque machucou meu coração E se inscreva no nosso canal do Youtube Cajoab Manoel Caneta Azul E ative lá o sininho meu povo Um abraço do Manoel Gomes para vocês Tchau tchau